Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog pra vocês. Estou indo para onde? Sim, até no sábado a pessoa tá indo no centro. Mas hoje eu tô indo no centro de Hortolândia, pra quem não sabe eu moro em Hortolândia. Só que toda vez que eu vou pro centro e tenho que resolver alguma coisa no centro, eu sempre vou pro centro de Campinas, que é perto também de casa. De ônibus eu levo 25 minutos, e o centro de Hortolândia eu levo de 5 a 10 minutos. Só que aqui o centro de Hortolândia é bem menor que o centro de Campinas, e eu não conheço muita coisa assim, e eu também tenho um leve medo de gravar aqui no centro de Hortolândia, porque eu não conheço bem, sabe? Eu moro aqui há 3 anos e a pessoa não conhece, sabe? Enfim, aqui tem duas lojas que não tem no centro de Campinas, uma delas tem, porém não tem roupa tão bonita, que é a loja de fábrica. Aqui a loja de fábrica é bem maior, e essa semana a noite a gente tava passando, a gente foi comer lá no centro, e a loja tava aberta e eu vi um conjuntinho branco lindo por 30 reais, gente. Então eu espero que tenha esse conjuntinho ainda, e eu vou levar vocês junto comigo. E também tem a Caedu, vou dar uma passadinha lá, que eu preciso ver a calça jeans, que as minhas tá só por Deus, aquela minha rasgada, ela tá com arromba assim agora, ó. Se antes tava arrombada, eu vou assustar agora. Então é isso, gente, chega de enrolar, eu vou de Uber. Ontem, pra quem me segue no Instagram, viu que eu me arrumei toda. Fui tá lá na portaria pra pedir o 99 Pop, porque estava saindo 8 reais pra ir. Aí sempre a primeira viagem você ganha 10 reais de desconto. Resumindo, eu ia de graça. Aí, resumindo, não tinha nem Cabify, nem 99 Pop, nem um motorista aqui no meu bairro, e só tem Uber. E o Uber ontem tava saindo 20 reais pra ir aqui no centro do lado. E eu não tô com o dinheiro pra pagar a passagem, porque eu carreguei o passe de Campinas e de Hortolândia pra Campinas. E esse passe aqui, que é de Hortolândia pra Campinas, não serve pro ônibus aqui de Hortolândia. Nossa, tô falando demais, né? Mas só pra resumir pra vocês. E agora eu fiz a cotação, ficou 9 reais. Chegando lá, eu acho que eu saco o dinheiro, ou volto de Uber depois. Enfim, gente, chega de enrolar, vou tentar filmar um pouquinho pra vocês o centro daqui. Então, partiu! Prontinho, gente, chegamos. Vim aqui primeiro no Kaedu, foi onde eu coloquei no Uber pra eu me deixar. E lá fora, ó. Depois eu mostro pra vocês um pedacinho aqui do centro. Vou ver se eu consigo achar umas calças boas aqui. E barato. Tá com cara, não? Obviamente, se eu tivesse comprado lá no Brás, eu fui besta, né? Lá no Brás tava saindo 3 calças por... 100 reais. 3 calças por 100. Mas, agora já foi, né? Bom, gente, por enquanto eu não achei nada de interessante, não. Mas vamos lá. Eu vou lá na loja de fábrica agora. Mas calça preta feia, não gostei, não. Ó, aqui agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho. Começa aqui o centro. Aí aqui tem uma rua, tem algumas lojinhas. Que eu acho que essa rua nem tem lojinha. Aqui já é o shopping de Hortolândia. Aqui é caído 11 de otávão. Vamos lá. Ó, pra cá tem mais algumas lojas. Aí vai só ter tipo lá na frente. Que lá na frente é Americanas, Casa de Bahia. Mais lojas de imóveis. E a loja de fábrica é ali na frentinha ali. Consegui achar os números que amanhã eu vou fazer um ensaio fotográfico dos 200k. Aí consegui achar 3 reais cada balão, cada balão, cada balão, vai. E ali do lado tem uma loja que todas as peças, calça jeans, short jeans, por 53,90. Tá barato. Mas eu vou ali na loja de fábrica primeiro. Porque vai que tem coisa mais barata e eu fico revoltada depois, né? Prontinho. Essa aqui é a loja de fábrica, ó. Aí lá pra frente já começa... Ali é o correio, bem ali no canto. Pra lá é mais loja... Que magazine, essa daí que vocês estão vendo. Vamos ver. Essa loja é grande, viu, gente? Olha que coisa mais linda. Só que não, né? Olha isso. Não tinha mais o P, nem o M. Aí só tinha o G. Mas obviamente que eu não vou pegar, né? Meu Deus do céu, o que que é isso? E não tava 30 reais. Eu vei errado. Eu tava... 40, 39,90. Mas gostei. Gostei do meu conjunto. O único bar bonitinho era esse daqui. O Sessa era uma estampa feia. É porque eu vou pegar só uma camisa de academia. Tá 10 reais. Vou provar esse vestido aqui. Já mostro pra vocês. Mas é bem provável que eu não vou pegar. E assim ficou esse vestido, ó. As costas dele é assim. Mas eu não gostei também, não. Eu acho que isso aqui tá saindo uns 50 reais. Fica assim. É. Então agora eu vou lá naquela loja lá que eu falei pra vocês. Que todas as peças estão 44,90... 54,90. 52,90. É um negócio assim. Me envolver minha calça. Que eu preciso de uma calça preta e uma calça jeans normal. Porque as minhas tá só por Deus. Vim aqui provar as calças agora. Eu tava doida por uma flare. Mas só que eu quero uma flare pra poder usar com sandalinha baixa assim, sabe? Só que... Se eu for mudar cortar, vai cortar toda a parte flare. Ô dureza, viu? Aí eu já provei uma preta. Que deu certo. Porque a minha preta desbotou inteira. Aí a maioria das lojas que eu fui procurar calça preta, a maioria tava desbotada. Eu falei, então por que que eu vou comprar uma preta sendo que a minha já tá igual essa, né? Aí agora eu peguei umas jeans mais claras. Gente, a pior coisa é provar calça nesse calor. Calça eu deveria provar só no frio, entendeu? Ou deveria ter um ar-condicionado trincando onde a gente tava a provar. Vim aqui no shopping de Hortolândia. Ah, vá, Bruna. Você tá no centro de Hortolândia. Vim a comer. Já são 1h15 já. Prontinho. Peguei o mesmo de 100. Panqueta de carne. Aí, maionese, batata frita, arroz, feijão, sempre. E suco de laranja. É, eu acho que eu vou pegar essa daqui mesmo. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês lá no centro? Aí eu vi no comentário que uma amiga falou que ela gostou do tecido. Aí eu fui ver que é da mesma marca que é da minha sala. Ambience. Então, acho que eu vou levar essa daqui, ó. E meu guarda-roupa é marrom. Enfim, eu acho que vai ficar bonito. Se não ficar, a gente vem trocar. Olha que linda essa, gente. Só que ela é 1,80. Tem esse aqui também, que linda. 1,80 também, que ódio. Ai, maio, acho que eu vou levar essa. Se não ficar boa, a gente vai e troca, entendeu? A gente espera ano que vem. Acabei de ver que essa cortina, ela é muito fina, gente. Ela é da mesma marca lá da sala, mas ela é muito fina. Não sei se vocês conseguem ver. Olha isso. Parece gases. Gases, vocês sabem o que eu tô falando, né? Gases de pum, não. É gases de machucado. Vai ficar muito claro. Mas essa saga ainda não terminou, viu? Essas daqui já são mais grossas, ó. As amigas falaram pra eu pegar... Esqueci como que fala. Back up, sei lá. Ai, que linda é essa. Ai, que linda. Nossa, 100 reais só. 1,80. Eu vou chorar. Ó, consegui abrir mais o saquinho pra vocês verem, ó. Como que ela é transparente, ó. Mas parece ser tão bonito, né? Deixa eu ficar muito transparente. E eu vim aqui e não tiver mais nenhuma que eu gosto. Ai, deixa quieto, vai. Depois eu vou lá na rua. E prontinho. Passei ali na... Americanas. Comprei algumas coisinhas. Cheguei ali em casa e eu mostro pra vocês. E eu consegui pedir o 99 pop. Aqui no centro tem. Ai, agora eu vou pagar 8 reais pra ir embora. Pra vir eu paguei 13. Não foi 10, como eu falei. Ficou 13 reais. E pra voltar agora ficou 8. Não sei se vai ter o desconto por usar a primeira vez. Pois eu conto pra vocês. Prontinho. Já cheguei. Estou morrendo. Olha só o seu cabelo. Quinta-feira eu vou fazer progressiva de novo. Aí isso acaba. Mas vou continuar de cabelo preso. Continuar com esse calor. Impossível ficar de cabelo solto. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei lá. Mas antes... Gente, eu queria falar, né? Eu não consegui desconto no 99 pop. Não sei porquê. Chateada. Mas pelo menos eu paguei muito mais barato se fosse no Uber. Ficou 8,97. E eu cotei pra vir de Uber. Ficou 17 e pouco pra vir de Uber. Tá vendo? Primeiro eu comprei essas bexigas aqui. Que eu falei pra vocês, né? Que amanhã a gente vai fazer um ensaio fotográfico. Comemorando os 200k. Gente, eu ainda não sei a comemoração que eu vou fazer por... Tá difícil, hein? Pelo 200k. Me ajudem, gente. Sério. Eu queria fazer uma festa, mas... Infelizmente ainda não temos nenhum patrocinador, sabe? E ainda a Bruna não tá com dinheiro, não. Eu tava pensando em ligar pra vocês. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Ideias. A gente já tá com 205 mil seguidores e a pessoa não fez nada, né? Mas aí amanhã a gente vai tirar foto. Depois eu vou encher esses balões aqui. Aí naquela loja lá. Loja da fábrica. Eu fui mais por causa do conjunto. Acabou por fim que a Bruna comprou só uma blusinha de academia ainda. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui pra ir te desvirar. Uma blusinha normal. Paguei 10 reais. Tá pesado, faz balé. Mas meu sonho era fazer balé também. A bipolar, né? Fui lá naquela loja de fábrica. Aí eu passei no Xing Ling também. E comprei um pigmento, gente. Que eu achei tão lindo esse pigmento. Da Playboy. Nossa, ele é muito lindo. Deixa eu abrir pra vocês. Eu vou passar aqui na minha mão. Olha isso. Que coisa mais linda, ó. Vou passar aqui na minha perna pra vocês verem. Gente, olha esse pigmento, cara. Que coisa mais linda. Tô apaixonada. E aqui ficou muito brancão pra vocês. Mas não tá assim. É porque essa luz aqui é amarela. Gente, ele é muito lindo. Tô apaixonada. Vou passar esse aqui na cara toda. E foi 6 reais. Deixa eu ver, caiu tudo no sofá. Importância não. O sofá fica brilhando também. E comprei esse pó fixador, gente. Pó fixador é a mesma coisa que pó translúcido ou não? Eu comprei errado. Porque ele é branco, ó. Foi 12 reais. E eu tô louca pra um pó translúcido. Entendeu? Deixa eu abrir essa bagaça aqui. Duas horas que eu tô tentando tirar. Gente, o negócio não sai. Dá uma peliclinha. Que que é isso, Bruna? Uma película aqui, ó. Mas só tá arranhando, tá vendo? Levanta aqui, ó. Se não fosse pra levantar, agora eu levantei. Enfim, gente. Eu não sei. Isso aqui eu acho que é pó translúcido, né? Eu espero. Porque senão eu gastei 12 reais à toa. Se não for, a gente vai fazer a C. Voltando. Ai, comprei um carregador também. Porque o meu quebrou. Tá funcionando só na gambiarra. Mas eu vou comprar o original depois. Porque o original tá... Acho que 109 que a minha irmã comprou. E você tem garantia de dois anos. Esse daqui... Gente, o carregador do iPhone é uma bosta. Sério. O iPhone... Eu amo o iPhone. Porque eu acho que é o único celular que não trava comigo. Porque eu sou... Né, vocês sabem. Onde eu coloco a mão, eu cago tudo. Mas o carregador é uma merda. Mas sei que milagre... Faz o quê? Quase um ano já que eu comprei o celular. Agora que foi quebrar. Ele tá aqui na bolsa. Deixa eu mostrar pra vocês a situação que ele tá. Cadê? Olha isso. Olha isso! Sei que milagre tá funcionando ainda. Aí nessa loja aqui... R7? RJ? RL? Ah, sei lá. Que milagre é esse aqui? Que letra é essa? Todas as peças são R$54,90. Se eu não me engano. Aí eu comprei três calça jeans. A pessoa que compra a calça jeans fica a mesma cor, gente. Eu provei uma branca, mas... Falei, não vai dar certo. Eu sei que eu vou usar uma vez só. E nunca mais vou usar, porque o negócio vai ficar bege. Agora, essas duas, gente. Ficou tão linda. Essa aqui, ela é de cintura alta, ó. Aí, atrás, ela tem esse bolsinho, gente. Calça que tem esse bolsinho aqui, ó. Pode ser a pessoa que não tem bunda. Sério. Ela fica com a bunda enorme. Eu fiquei me sentindo uma paniquete. Ainda mais que tem isso aqui, ó. Esse coração. Gente, ficou muito linda. Eu amei. Aí essa outra aqui, ela é normal. De cintura média. E ela é tão fininha, assim, o tecido dela. Ela é um jeans mais fino, sabe? Ficou maravilhoso. Até pra usar no calor. E o bolso dela é normal, mas ficou linda no corpo. E peguei uma preta também. Ela é mais... Não é bem jeans isso aqui. É mais um... Ai, não sei. Que tecido que é esse, não. Vamos ver aqui. O que deve estar falando. Ah... Não está falando, não. Ah, mas é diferente. É um jeans diferente. Ela é meio... Parece camurça. Meio social. Não sei. E a frente não tem bolsa. Só atrás. É isso, gente. E agora, pra finalizar, algumas gordices. Coisas de mulheres e coisas que todo mundo tem que usar. Tá, vamos lá. Bom, coisa de mulherzinha. Absorvente. Salgadinho. Algodão em disco pra tirar maquiagem é maravilhoso. Fine. Mais fine. E desodorante. É isso, gente. Fora só isso que eu comprei lá. Olha quem acabou de chegar do trabalho. E preciso mostrar. Aí, migo. Olha, ele está usando só caneca, viu? Ele usa todos os dias. Olha só isso que ele comprou, gente. Sim. O Vinícius não conseguiu de novo o desafio. Pra quem segue dele. Ele não, né? Porque aí segue nós dois. Ontem eu mostrei no meu Instagram que o Lindo comeu o quê? O que você comeu ontem? Comeu pizza. Comeu pizza. Aí hoje ele trouxe o quê? Leitinho. Ai, gente. Eu disse que você queria pra você. É, mas eu vou comer tudo isso aqui? Se você comer, você sabe que eu vou te mostrar. Eu vou mostrar o que eu tô comendo, né? Isso que é mara. Já falei um milhão de vezes, né? Não é patrocinando não, tá? É bom mesmo. E liga o tanto que a gente já comeu. Esse que a gente acabou de abrir, tá? Gente, não adianta. Esse é o melhor sorvete do mundo. Não existe sorvete mais gostoso que esse. Não existe. É assim. Você tem que gostar de leite em pó. Você gosta de leite em pó? Então você vai amar isso aqui. Gente, é maravilhoso. Eu amo demais. Que bonito, hein? Cima da cama. Não, amor. Sai daí. Põe aí com aquelas formiguinhas pequenininhas chatas do carangó de do outro. Vai, amor. Vai pra sala. Derretendo. Vai logo. Nossa, que tá quente, gente. Do céu. Esse tá cozinhando. Olha que interbranta. E de batom vermelho. Que vocês sempre perguntam se eu não uso batom vermelho. Eu uso, mas é muito difícil. Eu me acho estranho com batom colorido, sabe? Só gosto de coisa na Sin Nudes. Mas é isso, gente. Agora a gente tá indo num barzinho, barra, restaurante, sei lá o que que é. É bem pequenininho. Fica lá no Barão Geraldo. Num vlog que a gente foi lá pra Jaguariúna, num parque aquático. Eu e o Vinícius, a gente tinha ido lá pra poder mostrar pra vocês que lá tem uma coxinha bem grande, recheada com costelinha de porco, né, amor? Uhum. Nossa, gente, isso é muito gostoso, vocês não tão entendendo. E é baratinho. Tipo, ela é muito grande. Você come só uma, custou acho que 8 reais. Mas ela vem bem recheada. É maravilhosa. Então é isso. Coloquei essa blusinha, calça que eu comprei hoje. Uma das, né? Lindas, gente. Ficou muito bonita no corpo. Amei. Então é isso. Chega de enrolar. Chegamos lá e mostro mais pra vocês. Olha isso, Brasil. Gente, tava um calor do caramba. O Vinícius chegou. Olha, meu Deus. Saiu. Tava muito, muito, muito calor. Aí, ó, o medo de... Ó o ruim de fazer muito calor, tá vendo? Aí depois caiu o mundo assim, ó. Vem na hora que eu tô filmando. Ai, não passa uma agulha. Não, gente. Tem umas pessoas que, cara... Tá louco, mano. Mano, tem umas pessoas que não tem incenso, velho. Na pista, o cara para o carro do nada. Ai, Bruna, quebrou. Mano, joga na hora do encostamento. Aceite o pisca-alerta. Ela tá chamada. Ó, fez eu perder a entrada. Nossa, mano. Eu ia filmar. Eu comecei a filmar pra poder mostrar o Vinícius cantando. Mano, meu coração aqui tá a mil. E sim, estou no banco de trás com essa bosta. Esse banco aqui está quebrado. Essa semana, o senhor Vinícius vai deixar lá no mecânico. Se ele não deixar, eu vou deixar. Estamos quase chegando, gente. Hashtag gratidão. É. Se liga como que tá lotado. É que são vários, né? É nada. Eu acho que é de onde vai. Como lá dentro não tem espaço. Mano do céu, tá muito cheio. Eita. Tudo bom. Nossa, tá muito cheio. É aqui, ó. A gente vai. É, né? Aqui, né? Dentro é pequenininho, tá vendo? Daí todo mundo vai lá fora. Tá muito cheio, gente. A maioria vem com a minha coxinha, né? É lindo. E uma de pernil com provolone. Você vai beber? O sumo de laranja e uma coca zero. É só um rolo pra comer uma coxinha na bexiga. Você viu, gente? Mostrei pra vocês. R$26,00 é aquela de 820 gramas. Que tamanho que é, amor? Uma coxinha aí de quase um quilo. Desse tamanho. O Brito já pediu, já. É que eu não tô com fome. Muita fome. Mas eu tô comendo uns três, né? Não, tá sobre os três, né? Sim. E Brasil chegou. Nossa. Gente, pensa numa zona, meu amor. Mano, tem umas 300 pessoas. Tem, mano. Não indica que você vinha assim de bar... É muito bom vim aqui bastante vezes. Mas geralmente reservava ou chegava bem cedo. Se for pra você vir de bate-pronto, não vem não. Vai passar estresse. O Vinícius já tá interessadinho. É, marca, reserva. Não, é muito zona. Não dá nem pra explicar pra vocês como que tá funcionando aqui. Mas é importante que agora a gente vai comer. Isso que importa. Nossa, é muito boa, gente. É, ó. A massa dela. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é bem fininha, ó. Só do relá, ela já tá... Nossa, é muito boa. Peguei. É de... Qual que é o nome mesmo? Costela. Costela com queijo. E o Vinícius pegou uma outra pra ele de... De... Bernil. Pensa. Bernil é porco. Sim, que delícia. Gente, olha isso. Maminha na mostarda. O Vinícius pirou, né? Ele ama maminha e ama mostarda. É que, mano, volta a gente pra comer. Olha isso. Não, fora pra lá. E vocês viram lá dentro, né? Eu mostrei pra vocês. É muito pequeno. Tem que vir de semana. Sim, da outra vez que a gente veio, a gente fez de semana. É mais tranquilo. Aí de semana também, ó. Você paga mais barato. Não, mas os caras aqui é cruel. Aqui esse pedaço da cidade é onde tem universidade. Sim, aqui. Então tem um cardápio pra quem é estudante e outro pra quem não é. É. Se você for estudante, tem um baita de um desconto, velho. Aham. Ah, mas a coxinha nem tanto, ó. Deixa eu ver. É desse lado. Sacanagem isso aí, hein? Ó, a coxinha. É de frango, carne seca, R$6. Pra quem não é, você paga R$1,20 a mais. Não, R$1 a mais. Não, isso é R$1,20 a mais. Mas olha isso. Coxinha de burgui, cara. Estelinha suína com barbiquí. Nossa, esse dança é muito bom. Muito bom. Vale a pena. Aí eles vêm assim, mais tranquilo. Se você tem fobia de lugar muito fechado, cara, vocês vão pirar. Lá dentro não dá pra ficar. E olha que eu não tenho fobia. Assim, consigo ficar de boa. Mas não ficou lá dentro porque tá muito cheio. O ventilador não tá funcionando. Mas é isso, gente. Ó, tem opção vegetariana também, ó. É top, ó. A comida é top. É muito boa, né? É que às vezes vai, tá tacando pau. Não, não é, velho. Não, é muito bom. É que é maravilhoso. É que a hora que chegou o barulho foi doido ali de gente, hein? É que é muito organizado. É que assim, a maioria das pessoas que vêm aqui já são acostumadas. É que não, é que começou a crescer tanto e eles ao invés de deixar só dentro do restaurante, os caras não querem perder cliente, né? Aí eles, mano, vai estar quatro, quatro casas, quatro estabelecimentos. A gente tá longe pra caramba e ainda tem gente aqui, ó. E é tudo junto. Então os caras quis abraçar tudo, né? Aí é duro. Aí fica perdidão mesmo. Mas compensa, sim. Ainda mais que é de Campinas, aqui perto, tem que conhecer. Mas vem na semana que é mais tranquilo. E não é publi, não. Não mesmo. Porque não me deram nem uma coxinha aí no bagulho, mano. Ainda fiquei esperando uma hora pra comer a coxinha. Então é isso, gente. Ó, o batom já tá quase... saiu tudo. A minha irmã, eu tenho uma raiva dela, ela passa batom seis horas da manhã pra trabalhar. Ela volta quatro horas, seis horas da tarde em casa, ela vai pra escola, toma banho... E o batom continua na boca dela ainda. Eu não fiquei nem duas horas com o batom, é isso. Já saiu praticamente tudo, ficou só o contorno. Então chegando em casa, ainda quem vai finalizar hoje o vlog pra vocês é o Vinicius. Aí, ó... Que pra quem não segue a gente lá... Jáquei. Que aqui não tem esse negocinho aí de comidinha da terra, ficar de engana, entendeu? Ai, que ridículo. Não, porque eu podia fingir que eu jáquei mesmo. Só que segunda-feira nós reestabelece, ó. Ontem ele já comou, ontem ele comeu pizza. É, você já emagreceu cinco quilos, né? Não, já, agora já recuperei. É, mas ele emagreceu... Gente, em uma semana ele emagreceu cinco quilos. Ele é muito palhaço, ele é muito... dá uma raiva. Três, novecentos e pouquinho. E uma semana. Uma semana. Mas quantos dias você tá? Dez dias, né? É. É, agora saiu. Mas ele volta rapidão, gente. Então aí, chegando em casa eu finalizo pra vocês. Eu não, Vinicius. E aí, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Não esqueça de clicar aí em gostei. Você não vai perder muito tempo. É só pôr gostei. Que aí o YouTube te notifica direto. Comenta aí o que você achou. Não esquece de se inscrever pra quem não foi inscrito, hein. E eu tô aqui pra falar de uma novidade. Agora, se você tá vendo esse vídeo, já corre lá pro meu canal. Pra quem não sabe, eu tô com um canal novo. Chama Vinicius Maria. A Bruna vai colocar a descrição do vídeo aqui. Só que o vídeo da Bruna sai às duas horas. O meu só vai sair às seis e meia, tá bom? Então fique esperto aí. Espero você lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.